Bom dia, Daniel, bom dia, Pietro, bom dia a todos os ouvintes do nosso Jornal da Mercosul. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, e eu quero aproveitar esse espaço para alertar a todos aqueles que nos acompanham sobre a gravidade deste quadro. O glaucoma é uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular. Esse quadro pode provocar lesões no nervo óptico, afetando a visão de maneira irreversível. É importante sabermos que o glaucoma é uma doença silenciosa, ou seja, não apresenta sintomas claros no início. Quando o paciente percebe a alteração visual, muitas vezes a doença já está em estágio avançado. Por conta disso, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível em todo o mundo. E sem sintomas, como é possível diagnosticar a doença precocemente para iniciar o tratamento? Por meio da visita regular ao oftalmologista. Nas consultas de rotina, o oftalmologista vai fazer a aferição da pressão intraocular, e caso perceba alguma alteração, vai solicitar outros exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico. E atenção gente, quem possui casos de glaucoma na família deve ter cuidado redobrado, já que esse quadro tem relação genética. Então, agora que você já sabe sobre essa doença, compartilhe essa informação com as pessoas que convivem com você. Vamos cuidar da nossa saúde ocular, porque ainda temos muito a ver. Um bom dia a todos e até mais!